Conectar para educar, incluir e inovar. Este é o Conexões IFES 2024. Eu sou Isabela Baltazar, jornalista, professora doutora de literatura e produtora cultural. Vou fazer rapidamente minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, visto com uma camisa de botão amarelo, óculos de grau, fones de ouvido. Eu estou sentada a uma mesa com uma toalha cinza e tenho um microfone à minha frente. Do outro lado da mesa está o meu convidado, que como vocês sabem eu apresento já já. Atrás de mim há uma construção e à minha esquerda, bem ao fundo, há um campo de futebol, que agora está um pouco mais escuro. Vocês não vão conseguir ver. Bem, o Conexões IFES 2024 traz para o centro dos debates a missão do IFES e alguns dos principais desafios postos para todas as instituições de educação na atualidade. O Instituto Federal do Espírito Santo se faz presente em todas as micro-regiões do Estado. Dos cursos técnicos aos doutorados são mais de 40 mil estudantes beneficiados. No Instagram, o IFES está no arroba IFES oficial. Nosso site é o www.ifes.edu.br. Esse aqui, gente, é um espaço em que eu vou conversar com alguns participantes do evento. Aqui, a reflexão sobre a atuação do Instituto e as transformações da educação são algumas pautas. Agora, eu vou conversar com um convidado muito especial, que é o Alexandre Coimbra Amaral. Ele é psicólogo e recém lançou o livro Toda Ansiedade Merece um Abraço. Ele é autor também do best-seller Cartas de um Terapeuta para os Seus Momentos de Crise e trabalhou quatro anos e meio como psicólogo do Encontro com Fátima Bernardes, falando sobre saúde mental para toda a população brasileira. Alexandre, seja muito bem-vindo. Ah, Isabela, que alegria estarmos aqui ao ar livre, nesse lugar lindo, fazendo companhia com o fim do dia. Uma conversa boa para terminar o dia é sempre uma delícia. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. A gente está muito feliz de te receber. Muito obrigado. Eu te peço, por favor, que você faça a sua audiodescrição. Sim, perdão. Sim. Eu sou um homem branco, de cabelos encaracolados grisalhos, barba branca. Eu estou com uma blusa de frio, que a minha avó chama de agasalho. Em tons de cinza e azul, tem um colar de madeira que me foi dado de presente por um cacique tupinambá, meu amigo. E estou de calça jeans que vocês não estão vendo e esqueci meus óculos. Deveria estar de óculos. Já, já ele está de volta, porque a gente não fica muito tempo sem, né? Logo é lembrado. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Bem, eu queria começar o papo falando um pouco sobre o seu livro recém-lançado. Pois não. O Toda Ansiedade Merece Um Abraço. E você faz uma abordagem muito interessante sobre a ansiedade, que é diferente daquela que a gente costuma ver e se contextualizar sobre. Sim. Quer dizer, no lugar de uma ansiedade que é tida como algo ruim, algo que a gente deveria ter vergonha, você coloca a ansiedade como algo que a gente precisa falar sobre de uma forma mais livre. Isso. De uma forma menos nociva, mas compreendê-la como algo que está entre nós e que precisa ser vista de frente. Isso. Fala um pouco sobre essa sua abordagem. Bom, esse livro foi um convite da Editora Planeta, onde eu tenho outros três livros anteriores a esse. E eu fui estudar, o meu desejo, Isabela, é escrever numa linguagem não técnica. Porque eu acho que a gente está num momento de pulverizar o conhecimento sobre saúde mental, sobretudo da pandemia para cá. Eu acho que a gente tem que desencastelar a saúde mental de todos os lugares em que ela está travada e bloqueada pela linguagem, pela falta de acesso, pelo acesso elitista. Então, a gente tem que decolonializar a conversa e a ação. Muito bem. Quando eu fui ler os livros que estavam disponíveis para o público geral sobre ansiedade, eu fui ficando puto da vida. Assim, eu não tenho outra expressão. Porque eram livros que estavam dizendo o seguinte, se você é ansiosa, ansioso, ansiose, né? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer sua mindfulness, você vai tomar seu remédio, você vai fazer seu yoga, e não me encontre seus problemas. Os livros todos tinham um endereçamento do problema da ansiedade para uma quase culpabilização individual, como se o contexto não tivesse nenhum efeito de produção de ansiedade. E isso é uma mentira. Tratar a saúde mental como se nós nos desenvolvêssemos no vácuo é uma negação da realidade, né? E isso gera culpa. Então, isso é uma prática individualista típica do nosso século, né? De individualizar aquilo que é estrutural e culpabilizar o sujeito, né? Então, essa metáfora do abraço eu criei como uma experiência imersiva no cotidiano em que a gente possa falar da nossa dor e receber apoio solidário. E isso partindo de um princípio de que a ansiedade, eu não considero mais ansiedade um fenômeno psiquiátrico. Eu considero ansiedade um fenômeno cultural. Essa ansiedade que está todo mundo reclamando dela, ela é resultado da nossa vida. É resultado da forma como a gente está vivendo, né? que tem a ver com a aceleração da vida, com a perda dos espaços de silêncio, de quietude, né? O fato de nós estarmos imersos numa lida com o tempo em que nós estamos, eu odeio essa palavra, otimizando o tempo. Então, assim, a gente lava a louça e escuta o podcast. Sim. E o podcast está no 2x, porque ele tem isso. Está mais acelerado. Exatamente. Eu tenho um capítulo no livro sobre essa história do WhatsApp duas vezes. Eita, polêmico. É, exatamente. Porque isso distorce a velocidade da vida. E nós estamos normalizando isso. E o que leva a gente a ficar ansioso é porque a gente cria uma ilusão de controle sobre o tempo e a gente se relaciona pouco com o nosso limite, né? Então, a gente fica o tempo todo chegando no final do dia com se sentindo uma conta no vermelho, devendo coisas, com déficit, né? Então, Isabela, desculpa, era seu aniversário, eu devia ter te ligado, mas a minha vida está uma loucura. A gente está sempre começando as interações sociais pedindo desculpa por existir desse jeito. É verdade. Então, isso é muito ansiogênico, né? E a ansiedade dentro dessa sociedade produtivista, que é a sociedade que produz esse tipo de sintoma cultural, dentro dessa sociedade, é o fato de a gente ter ansiedade é mal visto. Então, causa três sentimentos que eu trato no livro. Culpa, vergonha e medo. Caramba. Que são três sentimentos inibitórios, certo? Diante da culpa, da vergonha e do medo, a gente não sai com uma plaquinha dizendo eu tenho culpa, eu tenho vergonha, eu tenho medo. A gente se esconde. Sim. Então, esses sentimentos, eles promovem mais solidão, mais desamparo e um agravamento da ansiedade. Porque se eu não faço nada com isso, se eu não converso com ninguém, se eu não divido isso com ninguém, a coisa só vai piorando. E não tem fim. E não tem fim. Porque no dia seguinte eu tenho mais 522 tarefas e no dia seguinte a coisa não termina. Então, o abraço é a metáfora desse encontro com a minha humanidade através da possibilidade de eu construir uma ponte com o outro e falar assim, você também está vivendo desse jeito? Porque eu estou ruim. Você está ruim? Eu não estou bem. E partindo desse pressuposto, que depois da pandemia, sobretudo, ninguém ficou bem, né? Eu acho que não. Acho que pela minha amostragem das pessoas que eu conheço, fazendo as contas aqui, ninguém. É claro que a gente tem que interseccionalizar todos os debates. É claro que não foi a mesma tempestade para todo mundo. Tinha gente dentro do Titanic, tinha gente no barquinho, tinha gente na tabuinha do Jack lá, né? Mas, independentemente de tudo isso, foi uma experiência que para a gente salvaguardar a nossa vida no corpo físico, a gente lascou com a nossa saúde mental. Porque a gente se eximiu do contato social, do compartilhamento da vida, da troca de ambientes, que é saudável para a nossa existência. Então, diante de tudo isso, eu pensei, eu quero escrever um livro sobre ansiedade para a gente tirar a ansiedade do armário, tirar a ansiedade da caverna da solidão, que é como eu digo no livro. E a gente poder deixar de ser uma sociedade solitária, na relação com a ansiedade, passar a ser uma sociedade solidária no trato com a ansiedade. Bacana. Porque nenhum problema vai ser individual o bastante para ser tratado de forma individual. A gente adoece no laço social e a gente se trata no laço social. Se trata, né? A gente não está aqui buscando cura, a gente está buscando em coletiva. Porque cura é forte demais. Cura é uma ilusão do ponto de vista mental, né? A gente tem cura de doenças físicas, mas as questões da angústia, a gente não cura. Porque a angústia de viver não nos abandona. Mas a gente muda a forma de perceber a própria dor. Sim. Então, tratar é isso. No momento zero, aquilo me aniquila, aquilo me atravessa de um jeito que me derruba. No momento dez, eu já fiz tanta caminhada comigo mesmo, em várias dimensões. Já recebeu tantos abraços. Já recebi tantos abraços do terapeuta, da mãe. Ontem eu estava no colo da minha mãe. Falando, minha mãe mora em Belo Horizonte, eu fui fazer uma palestra lá. E de tarde eu falei, eu preciso do seu colo. Estou com saudade do seu colo. Deitei no colo dela e fiquei ali. Naquele movimento ali que eu quero e preciso só receber. Então, a ansiedade acelera tanto o nosso funcionamento que a gente não consegue escutar que está precisando desse tipo de encontro com o outro. Certo, certo. Alexandre, eu estou com um dado muito interessante sobre a saúde mental dos servidores públicos. Sim. Que eu vou trazer para a gente falar um pouco sobre... Porque estamos no Conexões IFES 2024, onde a gente está se encontrando com vários líderes dos IFES do Espírito Santo. E aí, um dado muito interessante que eu encontrei é que, de acordo com um estudo da USP, com informações coletadas pela ELSA Brasil, que é um estudo longitudinal de saúde do adulto, iniciado em 2008, esse estudo revelou que transtornos depressivos e ansiosos somados chegam a uma prevalência de até 30% na população quando avaliado antes da pandemia. E aí, de acordo com o estudo Detecção de Riscos à Saúde Mental no Trabalho, do ENAP, em 2019, em âmbito federal, nos últimos sete anos, 15 mil servidores federais foram afastados por transtornos mentais. O serviço público, durante muito tempo, esteve numa mística, num sonho abstrato de segurança e de estabilidade, enfim, tanto financeira quanto de carreira. É o que muitos brasileiros e brasileiras desejaram ter para si. Mas dados como esse mostram que nem tudo vai bem nesse sonho. Bom, a gente tem um mundo acontecendo nas instituições de ensino do Brasil, né? E eu tenho muita solidariedade, muita compaixão com os líderes dessas instituições, tanto a galera do administrativo, do financeiro, a gente não pode esquecer que não são só os coordenadores de curso que são os líderes, né? São as pessoas que estão pensando a sustentabilidade diária da instituição, né? Então, a gente tem uma história muito recente de criminalização da educação, criminalização do pensamento crítico, né? Então, é uma cultura que se estabeleceu como uma espécie de antagonismo em que a pessoa que antes tinha apenas o orgulho de dizer o que fazia e isso era aplaudido pelo mundo, a pessoa passou a ter constrangimento, medo, inclusive, de falar do que fala, de ser perseguida, né? De ser desqualificada nos seus ambientes íntimos, né? Na família, né? Por exemplo. Então, o contexto tem sido um contexto de muita deterioração para os profissionais da educação pública no Brasil. Mas, para além disso, a gente também tem como contexto fundante dessa ideia de estabilidade a noção de previsibilidade, que é uma noção importantíssima para a vida, né? E quando a gente perde previsibilidade, a gente aumenta a ansiedade, necessariamente. É. Né? Exponencial. Isso. Isso. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim. Você pode perder um pouquinho de previsibilidade e ganhar um monte de ansiedade, né? Então, só a ameaça, por exemplo, que ainda bem não chegou a se concretizar, mas, por exemplo, uma ameaça de privatização. Isso mexe com a noção de estabilidade porque o servidor, ele fala assim, bom, aquele concurso que eu fiz lá atrás que me prometeu e me, aspas, garantiu esta certeza de que eu teria essa biografia ligada a essa previsibilidade, isso pode estar ruindo. Então, é uma coisa que depois que acontece essa ameaça, a vida não é mais a mesma. Né? Então, tem uma ansiedade que se sobrepõe a todos esses fatores estruturais dos processos de deterioração da educação brasileira como um projeto mas, eu acho que a gente está vivendo esse momento em que as pessoas estão sentindo que estão se esfolando para garantir o mínimo. Então, isso é uma mistura da exaustão com a ansiedade. A exaustão ela é um esgarçamento do corpo que ela retira do corpo aquela gordurinha emocional que a gente precisa para lidar com os momentos de crise. Todo mundo precisa ter. essa gordurinha assim para dar conta da hora que as coisas não vão conforme a gente imaginava. Porque a vida vai nos atravessando assim. Por exemplo, uma coisa simples eu estou num estado de cansaço e tal mas aí o meu filho fica doente eu preciso levá-lo para o hospital de noite eu não vou ter uma boa noite de sono. Então, se eu já estiver numa história de muito desgaste físico essa noite vai cobrar um preço caro. Então, como dizia o Roberto lá, detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. É nesses pequenos detalhes que a energia vital vai se corroendo e vai abrindo espaço para essas sensações muito ruins. Então, isso está acontecendo tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Eu vou falar disso aqui na palestra dessa sensação que às vezes tenho visto nos coletivos progressistas do Brasil é assim será que adianta será que uma certa desilusão falta de esperança uma falta de esperança um escoamento da esperança por conta de tantos ataques por conta de tanta é uma vida muito vivida muito em cima de uma escassez. Por isso é que a nossa saída é coletiva. Por isso que eu não acredito em saúde mental tratada individualmente. Eu não acredito nisso. Eu acho que saúde mental é uma variável coletiva. Saúde mental é o lugar é o seu território é o seu cachorro é a sua planta é a sua avó é a sua galera é a música que você gosta de escutar. Pode ser os colegas de trabalho também. Pode ser desde que eles não sejam dementadores porque existem. Existem. Então a gente construir uma ambiência coletiva saudável na vida às vezes é muito difícil. Então quando a gente desconstrói essa ideia de que o outro está muito bem a rede social está construindo essa ilusão só eu estou lascada eu passo o dedo no feed está todo mundo na ilha de caras então nossa eu devo estar muito mal na vida né é e é e é é sem fim esse ciclo porque a cada momento que a gente abre a gente abre muitas vezes por dia sim porque essa roleta de de caça níquel está sempre mostrando esse resultado esse resultado que você perde 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 você está sempre perdendo isso e vai vai isso tem um componente psíquico que é a idealização né a gente não vive sem idealizar porque ela faz parte do sonho como o Silvio a gente acabou de ter uma fala do Silvio Almeida gente é eu não vou saber é descrever a beleza que foi a fala dele sobre a necessidade da gente resgatar o direito e a capacidade de sonhar mas fiquem só com essa frase assim então o sonho né ele ele precisa de ter alguma ponte para a idealização eu idealizo algo o que está acontecendo é que ao invés da gente fazer sonhos que sejam executáveis no coletivo a gente está idealizando aquelas pessoas que estão ali naquela telinha então e aí como a gente não vira aquilo a gente se frustra e essa energia da frustração de eu não ter mais esperança de ser quem eu gostaria de ser isso é um fenômeno muito comum por exemplo nos adolescentes né vocês tem também nos institutos federais você tem a massa de adolescentes aqui que estuda aqui no instituto isso é uma preocupação de saúde mental nossa nessa época né porque a matéria prima do adolescente para se imaginar na adultez é o sonho total né total inclusive a gente tem falado muito minhas amigas eu vejo algumas pessoas falando sobre como hoje eu estou orgulhando como eu quero orgulhar hoje a criança que um dia eu fui né sobre a gente querer se conectar aqueles sonhos porque criança sim concordo com você criança adolescente é feita de sonhos né é feita de sonhos e e e e essa possibilidade da gente dar a eles por isso é que é tão importante a gente abraçar os 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 professores as professoras do desses garotos garotas porque é são pessoas que às vezes estão sustentando um espaço de relação e de diálogo muito maior do que dentro de casa para a possibilidade deles terem livre pensamento para sonhar né então o ambiente da escola ele é um ambiente muito importante de ser assegurado como um direito porque é nele que são construídos a maioria dos sonhos dessa galera né é nesse espaço aqui que a gente precisa é dar condições para eles poderem é sentir quem eles são né conversar sobre isso com os outros né esses meninos sofreram pra caramba na pandemia porque você e eu tivemos uma adolescência em que a gente foi se percebendo diferente a gente testava isso com o outro sim a cada mínima mudança que a gente percebia no corpo na mudança da voz o pelo não sei o que o que a gente pensava diferente do ano anterior a gente testava com o outro a gente cresceu muito de forma coletiva então esses adolescentes eles têm um déficit hoje de interação social que eles estão recuperando muito aos poucos pós-pandemia então tudo isso é um ambiente que a gente pensa assim gente tem pressão de saúde mental em todos os lugares né então a gente precisa colocar a saúde mental e eu acho que a gente está fazendo e está fazendo isso de maneira muito séria é colocar a preocupação com a saúde mental como uma pauta tão importante quanto é sabe se tem água luz paga sabe na instituição para ela funcionar sem isso a gente não vai para frente e por isso que a sua palestra forma a programação desse evento né porque falar sobre saúde mental para servidores públicos nesse evento conexões IFES 2024 é incontornável 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 então por isso que eu estou tão feliz de estar aqui primeiro porque eu vim com o Silvio e a gente veio batendo um papo eu adoro o Silvio e a possibilidade de dividir um tempo de vida com aquele homem é um é assim é um privilégio assim dá vontade de ficar anotando no caderninho sabe dá dá sim eu estava fazendo isso inclusive eu fiz durante a palestra eu fiz mas enquanto a gente estava almoçando eu estava só babando demais mas que bom Alexandre a gente poderia ficar aqui o resto da noite amanhecer e seria lindo eu suponho eu suponho nesse descampado aqui atrás da gente bem quero agradecer a gente vai assistir sua palestra muito obrigado sim e a gente se vê por aí muito obrigado Zé Bela você é uma delicadeza obrigado a toda equipe do podcast a toda comunidade do IFES que me recebe hoje de uma maneira tão delicada tão amorosa eu tenho sustentado uma ideia que assim eu sou uma pessoa muito abracenta sabe eu inventei um livro com título de abraço depois eu fui correr atrás de alguma teoria para justificar isso encontrou veja só então essa possibilidade da gente existir se amparando no afeto sim isso para mim tem sido tão importante quanto o ar então muito obrigado pela possibilidade disso aqui porque isso aqui também é um abraço incrível gente leião toda ansiedade merece um abraço ansiedade merece um abraço e ano que vem posso dar um jabá? com certeza ano que vem vem a esperança a gente planta que é um livro sobre esperança você veja a treta que eu me arrumei escrever um livro sobre esperança é é um livro em que eu faço uma leitura de Paulo Freire Ailton Krenak e Milton Nascimento eu coloco os três para conversar para produzir esperança linda para o leitor linda esperança a gente planta em 2025 perfeita lerei obrigado Alexandre obrigado obrigada reconhecer a nossa pluralidade e multiplicidade é abraçar a nossa potência eu fico por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu até lá tchau 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 tchau